Olá, com a chegada do inverno é preciso ficar atento às doenças respiratórias como a gripe. O Ministério da Saúde já começou a campanha de vacinação deste ano. A vacina pode reduzir as internações e a mortalidade por complicações causadas pela doença. Para falar sobre o assunto, convidamos Carla Domingues. Ela é coordenadora do Programa Nacional de Imunizações do Ministério da Saúde. Olá, seja bem-vinda ao NBR Entrevista. Eu que agradeço mais uma vez a oportunidade de estar esclarecendo à população a importância dessa campanha. Bom, e a hora de vacinar é agora, antes da chegada do inverno, né? Exatamente. Todos os anos nós fazemos a campanha entre abril e maio, que é o período onde ainda não há circulação do vírus da influenza. Então, por isso é necessário que todas as pessoas se vacinem o mais rapidamente possível, já que a gente possa ter a nossa população protegida. E quando é que o vírus começa a circular? Se estima que no final de maio, começo de junho, você começa a maior circulação do vírus da influenza. Ele circula o ano inteiro, mas nessa época é onde a gente tem a maior circulação. Quando chega julho, é o ápice onde tem realmente o maior número de casos que podem estar acontecendo de gripe nesse período. Por isso, necessária essa proteção com antecedência até para o nosso organismo se adaptar. Exatamente. Já a vacina demora pelo menos 15 dias para criar anticorpos e o indivíduo está protegido. Por isso, a necessidade de começar a vacinação agora e se garantir que ao terminar a campanha, todos os grupos-alvos já estejam devidamente vacinados. E a gripe é tão perigosa assim? Sim. A gripe pode ter complicações que podem levar ao óbito, principalmente nos grupos recomendados pelo Ministério da Saúde. Daí a necessidade de garantirmos que essa população esteja devidamente vacinada para que a gente possa evitar complicações, as internações e principalmente o óbito. Bom, e quem deve tomar a vacina então? Este ano, nós estamos vacinando as crianças de 6 meses até 5 anos, as gestantes, as puérperas, que são as mulheres até 45 dias após o parto, os profissionais de saúde, os indígenas e os idosos. E as pessoas ainda que têm comorbidades, que são as doenças crônicas. Então, todos esses grupos estão incluídos na campanha de vacinação. Agora, por que esse grupo? Isso aí é uma determinação da Organização Mundial da Saúde? É uma determinação do Ministério da Saúde? Por que esse grupo? Os dados que nós temos de avaliação, que nós achamos da situação epidemiológica, aonde nós avaliamos o grupo que tem mais casos e óbitos, são esses. Então, é o grupo que tem maior vulnerabilidade de ter a gripe e ter a complicação e possivelmente ser internados e chegar ao óbito. Então, realmente, é o grupo que tem a chance de ter complicações e, infelizmente, chegar ao óbito por influência. Então, sempre o objetivo do Ministério da Saúde vai ser proteger os grupos mais vulneráveis. E quantas pessoas vocês esperam vacinar este ano? Então, este ano nós estamos estimando vacinar 54 milhões de brasileiros. Então, pelo menos 80% dessa população que eu citei agora deve estar vacinado. Então, todo mundo que está incluído tem vacina para todo mundo desses grupos e devem procurar os postos de saúde, porque a campanha já começou. Quantas doses estão sendo disponibilizadas para atender esse grupo? 54 milhões de doses. Bom, vamos falar um pouquinho da vacina, né? Qual é a origem dessa vacina? Ela é produzida aqui mesmo no Brasil? Vocês importam? Enfim, como é que é? Nós temos uma parceria do laboratório privado com o nosso laboratório público, que é o Instituto Butantan, e hoje já tem a tecnologia da produção no nosso país. Então, é uma vacina que tem todas as boas práticas de fabricação, regulamentadas pela Anvisa, é uma vacina segura, né? Então, todas as pessoas podem se vacinar com tranquilidade, porque a vacina vai proteger. E essa vacina é produzida, então, nacionalmente, por pessoal nosso, não é isso? Isso mesmo. Enfim, qual o investimento do Ministério da Saúde com essa iniciativa toda? Então, é. O Ministério da Saúde sempre busca, né, essas parcerias público-privadas para garantir que a nossa produção seja cada vez mais nacional. Hoje, 96% das vacinas são produzidas no nosso país, para garantir, realmente, que nós tenhamos a sustentabilidade do programa e ter as vacinas disponíveis nos postos de saúde. Então, é um investimento para a produção somente da vacina de influência está em torno de 500 milhões de reais. Bom, você me disse que a vacina é segura. Então, as pessoas podem tomar com tranquilidade, que não há risco de reações. Isso. A vacina, como qualquer medicamento, né, a gente sempre tem que olhar as contrasindicações. Mas, de um modo geral, é uma vacina muito segura. Ela pode dar uma febre leve, uma dor local, uma indisposição, mas não tem o risco de ter a gripe, como muitas pessoas, às vezes, têm medo. Acham que tomou a vacina e que desenvolveu a gripe. Isso não acontece. A vacina é feita com vírus morto, inativado, e não há possibilidade da vacina criar a gripe, né. Então, o que que acontece? Como nós, na vacina, só temos três vírus, e existem mais de 20 vírus da gripe, e na vacina são incluídos aqueles que mais circulam, ainda outros vírus, apesar de circular em menor intensidade, podem acontecer. Então, o que, às vezes, acontece é uma coincidência de você tomar a vacina e ter a gripe por outro tipo de vírus, que, apesar de circular em menos, ainda podem estar acontecendo. Por isso, às vezes, é essa coincidência temporal e se associa que tomou a vacina, mas ficou gripado. Isso não acontece. Então, isso é mito. Mito. E, principalmente, que ainda tem os resfriados, né, que você tem uma coriza, só uma febre mais leve, e que também se confunde com a gripe, né. A gripe sempre vai ser associada com a febre alta, né, uma coriza intensa, tosse, né, e o mal-estar generalizado. Então, e é isso que a gente tem que estar atento para, assim, uma vez tendo essas complicações, né, e esse mal-estar mais elevado, sempre deve-se procurar um serviço de saúde e nunca se medicalizar. Automedicação, então, fica proibido. Exatamente, né. É sempre importante procurar um serviço de saúde, porque para a gripe nós temos, sim, um medicamento, né, para específico para a gripe, que também está disponível nos serviços de saúde. Bom, você disse que são vários tipos de vírus, né, circulando. Enfim, a vacina, então, é diferente a cada ano? Sim, por isso mesmo, né, como assim, tem que se analisar sempre quais são os vírus que mais estão circulando no ano anterior, e que a OMS determina no mês de setembro, quando se deve começar a produção da vacina da gripe. Então, é uma vacina diferente, porque ela é diferente de outras vacinas, que já tem uma produção de um único vírus, e eles já têm mais de 50 anos, que é esse vírus que está incluído na vacina, a vacina de influenza, não. Então, sempre se tem que avaliar os vírus que circularam no ano anterior, para a OMS definir, né, a Organização Pan-Americana, o Mundial da Saúde, a Pan-Americana, para se definir quais são os vírus que vão ser incluídos na vacina. A partir disso é que se é feito a vacina. Então, por isso, se você tomou a vacina no ano passado, deve tomar de novo esse ano, porque os vírus são diferentes daqueles que foram incluídos na vacina no ano passado. Por isso, todo ano a gente deve ser vacinado. E quem é que faz essa avaliação aí, para, enfim, definir que tipo de vacina que vai ser fabricada? É pela Organização Mundial da Saúde, né? Todo ano, ela tem um grupo de cientistas que analisam essa circulação mundial do vírus e determina, você tem dois tipos de vírus, uma de vacina, desculpe, a vacina do Hemisfério Norte, que sai em março, e a vacina do Hemisfério Sul, que sai em setembro. Então, é esse grupo de profissionais da área de vacina que analisa essa circulação dos vírus e determina qual é o vírus que deve estar contido na vacina. Bom, você disse que a vacina provoca um pouquinho, assim, de reação, uma dor leve, enfim. Mas existe alguém que não deve tomar essa vacina? Existe alguma contraindicação, alguma restrição? Sim. As pessoas que têm alergia severa ao ovo é a única contraindicação. Qualquer outra doença que você tiver de base, é importante que você procure o teu profissional médico, que te acompanha, teu médico assistente, para ele avaliar se você tem uma contraindicação severa contra a vacina. Mas, na maioria das pessoas, e principalmente este grupo determinado pelo Ministério da Saúde, deve procurar os postos de saúde para serem vacinados. Se a criança tiver febre, é melhor esperar para vacinar um outro dia? Sim. Qualquer pessoa que tiver com alguma doença, né, principalmente febre, mal-estar, deve esperar passar os sintomas para tomar a vacina, para não confundir esses sintomas com a reação da vacina, né? Então, por isso que a gente recomenda que sempre deve esperar passar os sintomas da doença, principalmente criança que estiver indisposta, com uma febre elevada, espera passar, a campanha continua, e aí, em seguida, leva a criança ou mesmo a pessoa desses grupos definidos pelo Ministério da Saúde para tomar a vacina. Bom, quantas pessoas estão sendo mobilizadas, né, no país inteiro, para promover, enfim, a campanha da vacinação? Então, nós vamos estar com mais de 80 mil postos de saúde, são mais de 280 mil profissionais de saúde, né, com realmente uma grande mobilização do sistema único de saúde, para garantir que toda a população tenha a possibilidade de ser vacinada no período definido pelo Ministério da Saúde para a campanha acontecer. Bom, uma orientação importante é levar a caderneta de vacinação, né? Isso mesmo, sempre quando for uma campanha de vacinação, ou for um posto de saúde, é importante que se leve a caderneta de vacinação, porque é nessa caderneta que o profissional de saúde vai poder, inclusive, em colocar essa vacina, mas também olhar se você tem outra vacina que está atrasada. Então, é uma oportunidade de você atualizar a sua caderneta de vacinação. Então, sempre que for ao serviço de saúde, leve a sua caderneta de vacinação. É um documento importante, que a gente sempre deve guardar, não deve levar a caderneta, chegar em casa e jogar fora. É um documento que a gente deve sempre guardar, e sempre que quando for procurar um serviço, levar. E é aconselhável tomar mais de uma vacina no mesmo dia? Sim, não tem nenhum problema. A gente pode tomar duas, até mesmo três vacinas, não há nenhuma contraindicação. E, aliás, se recomenda que seja feito isso, para a gente garantir a imunidade da pessoa, e não perder a oportunidade de ela ter que voltar outro dia no serviço de saúde para tomar. Então, se tiver a caderneta atrasada, pode sim tomar mais de uma vacina. Bom, o que acontece no caso dos doentes crônicos? Eles têm que comprovar a situação deles para poder tomar essa vacina? Sim, toda pessoa tem que levar algum documento, seja a caderneta de vacinação, a caderneta de identidade, ou a certidão de nascimento, mas também o doente crônico, ele precisa levar uma prescrição médica. Qualquer documento que comprove que ele tem essa doença crônica, doença respiratória, doença renal, doença cardíaca, todas as pessoas que estão incluídas no grupo de doenças crônicas, leve qualquer documento que comprove que ela tem essa doença de base, que ela será vacinada. Lembrando que a vacina é dose única, né? Dose única, exatamente. Bom, e além da vacina, existe alguma outra forma de se prevenir a gripe? É importante essa pergunta, porque aquelas pessoas que não estão incluídas no grupo sempre ficam questionando isso, mas eu também não estou fazendo parte da vacinação, então eu também não estarei protegida. Então, lembrando que a vacina é mais uma ferramenta na prevenção contra a gripe. Então, lavar as mãos sempre, né? O ato de higiene de tossir, né? Sempre não tossir na mão, né? E a gente sempre deve botar o cotovelo aqui para tossir, né? Então, essas medidas que nós chamamos de medidas não farmacológicas, né? De higiene, elas são fundamentais para que a gente possa ter mais uma ação de combate à gripe. Tá certo, então. Muito obrigada pelas suas explicações e pela sua participação aqui no NBR Entrevista. Até uma próxima oportunidade. Eu é que agradeço e convocando toda a população para ser vacinada. É isso aí. Obrigada mais uma vez. Bem, outras informações então em www.saude.gov.br E para rever essa entrevista, é só acessar a nossa página no YouTube, www.youtube.com.br Muito obrigada pela companhia e nos vemos no próximo programa. Continue aqui na NBR, a TV do Governo Federal. E até a TV do Governo Federal.